E aí rapaziada, nosso canal youtube, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vê esse conteúdo né Hoje é quinta-feira 25 de maio de 2023, mostrando aqui um pouquinho gente, onde foi já a terra já toda arada Nós começamos aqui no domingo, na segunda e na terça, e ontem já passamos aqui a semente, umas partes né Macaxeira, milho, falta só a parte do feijão É abraçar o amigo aí né, o Chico, o Chico e a Simone né, em São Paulo, estão assistindo Aí Chico, esqueci de dar o alô para você no outro vídeo, mas nesse daqui eu estou dando agora Um alô aí para você e toda a família Pois é pessoal, hoje é esse vídeo rápido, mostrando aqui um pouquinho como é que está Nos vídeos lá atrás, vocês podem olhar, que eu vou trazer o vídeo das sementes nascendo Aguarda aí, mais um vídeo aqui no canal, hoje é só um conteúdo rápido, até o próximo Valeu Chico, abraçar a todos, tio Silvinha lá em São Paulo também, tio Zezinho e todos que fazem parte Uia, até o próximo vídeo